Salve maninhas e maninhas, seja bem vindo para mais um vídeo do canal do jogo Outlast 2 continuação Maninhas e maninhas, estou com o Gui e estou com o Biel, fala Gui Salve rapaziada beleza, aqui é o Gui Fala Biel Opa rapaziada que a gente estava falando aqui é o Biel E a gente, tipo eles estão vendo minha tela, eles não conseguem jogar e vamos para o vídeo Continuar Let's go Ai ai Como no vídeo de ontem a gente parou perto de uma casa eu acho Não lembro muito bem Vamos lá Let's go então, vamos lá maninhas e maninhas Já aproveita e deixa o like e se inscreve ai, para ajudar o canal Tá Eu lembro dessa parte aqui No meio da vida do cordeiro sacrificado Você até é louco Ai gente, quem quiser ler O que você ta vendo ai? Eu tenho que passar por aqui eu acho A gente veio aqui e não consegue ver não Sério? Tá tudo escuro Tá tudo escuro Tá tudo escuro Deixa eu ver Vamos ver se melhorou aqui Melhorou nada né? Não E assim? Melhorou um pouco Melhorou, dá para ver Tá Então vamos para onde? Ah tá lembra ele tem uma bruxa Que isso mano Que isso mano Que isso Que isso Que isso Que isso Ai Eu tenho que passar por ela Vamos lá maninhas Eu não to vendo nada Eu não to vendo nada Eu não to vendo nada Não to vendo nada Deixa eu ver se tem alguma coisa Que isso daqui Ai que susto Eu não to vendo nada Não to vendo nada Eu não to vendo nada Eu não to vendo nada Que isso daqui Eu não to vendo nada Tem um olho vermelho ali Cuidado Pode ser Eu não to vendo nada Eu não to vendo nada Que isso daqui não mostra lugar não pai não pô não sei deixa eu ver umas coisas só em controle eu não entendi nada eu também não só vi a mulher chegando e matando ele rastejando sim não, aqui não fala nada é, agora eu também não sei deixa eu ver que mão feia tá toda cortada velho, é por causa que ele caiu de um avião gente né ele tá procurando a esposa dele acho que foi a esposa dele que matou ele você que tá controlando ele? é corre cadê ela, cadê ela ah, uai meu deus, não tô enxergando nada não tô enxergando nada eu também não, eu tô enxergando tô panguando aqui eu ainda não tenho nada que eu tô tentando fazer eu também não tô perdido na moral cê tá escutando pelo menos o som? tô escutando sombrio eu também fecha, 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 fecha mais um curativo tá, não vou abrir ah, tem mais uma pele aqui consegui passar daquela parte tá, deixa eu ver se não tem mais nada aqui vamo lá ah, tá, 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 eu vou ter que sair por aqui tá, nem eu tô enxergando agora eu quero ver alguma coisa ali aonde, aonde? esquerda ou direita? ali, eita esquerda não, direita, quer dizer pra cá? isso aí isso aí tá, vou continuar ah, eu vou morrer ah, eu vou morrer aqui não não, é, passa ai cê escuta esse barulho, né, Gui? hum hum ué não abre não abre mas pra onde que houve coisa aqui? vai, Fih, segura força nossa mão daí tá muito machucada pode que eu vou não que barulho foi esse? que barulho foi esse? ué pode que eu tenha que ir tem que sair pelo mesmo lugar que tu entrou, não, pô? não não meu, só pergunta, você tá lendo as coisas? não, não eu tenho medo disso e se tiver alguma dica, sei lá é, mas você vai entender como a história do ca... é, que o etapa que o jogo tá falando pra você conseguir encontrar as coisas ai não, não diz mais não, vai levanta, levanta, levanta tenta ler, pô uma parte eita ahhh é, bruxa calma, calma que isso? que isso? velho, é muito pesado velho você não precisa usar mas você caiu de um lugar alto, caramba um curativo tá, o Julinho tá falando que não precisa usar nem fazer o que? ai que susto quem é você pra usar um curativo? tem alguma coisa se mexendo ali deixa eu ver se tem um curativo tem pilha por aqui pilha? tá acabando a pilha? não, ainda não tem que por aqui eita, que susto o vento, o vento ali velho só vi o vento mano mano, depois desse negócio eu não vou conseguir dormir, eu tô vendo leo, tem alguma coisa dentro daquela caixa não? tá bem, gravando um, gravando as meia-noite, vídeo de terror velho que legal então fende 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 fecha isso daqui fecha e não deixa aberto não escutei o barulho fica aí, dorme aí, dorme aí vou comer né aquele cara não passa não? Não Só fica de noite? Só A bateria da câmera tá acabando Eu saí em nova alguma coisa ali Ai, que susto, achei que era alguma coisa ali, ó De um negócio branco, né? Isso Que que é isso? Olha, parece que é Ah, é a fogueira Não, vocês não viram ali? Não, cadê, deixa eu ver Eu vi, velho, do lado dos olhos ali, mano, olha Nossa, tinha um olho ali, só que saiu, né? Não, é um homem Ah, eu tô vendo, parece um homem sem cabeça Ah, não, velho, não, 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 não aguento Eita, prila Léo, corre daí, Léo Eu não quero ir ali Se o homem tiver vindo Eu não quero ver até lá mais não Eu já tô com medo Olha lá, Bião. Eu tô com medo, cara. Nossa. Eu tenho que ir ali, gente. Eu não quero ir ali. Não, mas ele tá com cabeça. Não tá sem não. Ele tá com cabeça, agora que eu vi. Ele tá no balanço. É, mas ele tá com alguma coisa na mão, velho. Na fogueira. Você consegue matar ele, Léo? Não. Eu acho que é um pedaço de pau, velho, que ele tá na mão. Deixa eu ver. Não, é um facão. É um facão culto no sangue, culto no sangue, venha do... Ele tá cantando. Venha do... Ominável caminho do pecado, oculto no sangue do Ezequiel, venha... Sai fora, Bião. Não, para aqui. Vamos. Votos. Sim ou não? Sim ou não, para quê? Para aí, ali no cara ou não. Mas você vai fazer o que lá no cara? Eu não sei. Se ele te matar... Vai, vamos. Vamos, vai, 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 vai. Sangue de Jesus tem poder. Tô só passando. Oculte o colo no sangue, oculte no sangue, oculte no sangue, sangue de Jesus tem poder. Vem cair, tá, moça? Eu só tô passando. Segue à esquerda, segue à esquerda. Eu tô com medo por causa da música que eu tava cantando aí, velho. Vai. Léo, você invadiu a casa do cara, Léo. Corre. Você tá querendo entrar na casa do cara, Léo. Meu Deus, o Léo é maluco. Aí eu tô com muito medo, velho. Só tu, velho. Eu tô tremendo. Vamos voltar pra casa? Cadê a casa? Eu tô com medo, velho. Meu Deus, é besta, velho. Queria invadir a cabeça. Só eu meti a peixeira dentro da cabeça. E o único, o único que não tá com medo é o Gui, velho. Eu abro isso ou não, gente? Eu tô com a mão suando. Abre, 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 abre. Mete a peixeira nele, velho. Mete a peixeira nele. Léo, pica a peixeira nele, Léo. A gente tá bem mertido. Agora, né? Tem um olho ali, ó. Ali, 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 ali. Fica a peixeira nele. Ó, ó, Cri, ó. Vem, tá o olho lá. Vem, tá o olho lá. Ele tá olhando pra mim, mano. Você também queria entrar na casa do cara, né? Vai, corre, só corre, vai. Só corre. Léo, lembra que aí tem uma pessoa. Eu só tô correndo. Que que foi isso, velho? Tem picha aí. Fogo. O lampião virou. Pai, meu Deus. Pega, pega. Pega. Tá, deixa, deixa. Corre. 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 Corre não, velho. Corre. Ai, o braço. Ai, meu Deus. Ai, corre, corre. 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 E agora? Pula, pula. Pula isso daí. Não vai. É, hoje que eu não vou conseguir dormir mesmo, velho. Não, ai, eu não vou deixar, mano. Tenta ver, ó, Léo. Tenta ver que tem alguma passagem aí, aí, ó. Tenta passar por aí ou pular. Boa, Gabi. Boa, velho. Que barulho é isso. Essa casa. É chuva, velho. Tô chovendo. Que isso? Ai, tem passagem com o Daniel. Ai, não vou querer. Eu não vou abrir isso, gente. Não, 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 não. Tira, mano, vai. Olha como tá claro nisso daí, mano. Tá, mas pra onde que eu vou? Abrir ali, ativar lá, ó. Do lado esquerdo. Ah, tá. Tá aberto. Não, tá aberto. Não tava aberto antes. Ah, tá. Abri, abri, então. Não tem ninguém aqui, tá, gente? Mano, eu tô assustado, velho. Tá, aqui tá em inglês, eu acho. Ah, não, tem em português. Eu sei ler inglês, calma. Tem em português, ó. A medição. Coloque em coisa pra me ver também. Não dá pra ver quase nada aqui, que tá falando a carta, pô. Agora dá. Passado, eu acho. A violação da Lucita do inferno. Aproxima... Deixa que eu lê, pelo amor de Deus. Tá, aproximava-se e o ar da noite cantava. Com o som das lâminas das parteiras. E o inimigo aterrorizado em sua prisão. Tocou o coração do discípulo. Um. Mais querido e mais confiável de Sulivan. Chamado Val. Que secretamente era insolente. redecoração macuada. Eu tô com medo de ler isso daqui. Eu já tô com medo, velho. Eu já tô com certeza. Eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. A partir de agora eu vou ler as coisas, tá bom? Por que eu abri? Não faz eu tomar susto não, mano. Não faz eu tomar susto. Não, eu quero saber o porquê eu abri. Ativa. Olha isso, abre. Calma. Calma. Ui. Tô com medo, velho. Calma, tem alguma coisa em casa. Tem alguma coisa lá embaixo, Leo. Ok. Tem alguma coisa, velho. Mano, tem alguma coisa, mano. Que isso? É juro. Que isso? Que que? Não, 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 mano. Não, mano, não aguento não, velho. Tenho muito medo desses negócios de terror, velho. Tenho muito medo, velho. É meia-noite ainda, mano. Eu falei pro Leo que eu tenho medo desses negócios, ele não acredita. Mano, olha a história do bagulho, velho. É muito pesado. É muito pesado, velho. Calma, Gabriel. Pô, vai tá, mano, tá chovendo. Calma aí, Leo, Leo, você vai morrer, não. Corre. Você tá pegando fogo. Você tá pegando fogo. Ah, é Lampião. Aí tá parecendo que é tipo de uma cadeia, velho. Aí embaixo tá parecendo que é tipo de uma cadeia, mano. Eita, que isso? Que que é isso, velho? Que que é isso? Aí tem um monte de presos. De presos. Mano, isso é osso, velho. Osso e pele, mano. Eita, estou pronto para te levar, ó. Leve-me para baixo para a doce tentação. Estou pronto. Tem um papel ali, ó. Tem um papel ali. Inimigo. Estou pronto. Deixa eu ler, deixa eu ler. Coloca aí, zoom. Coloca zoom. Pera aí. Consegue ler? Aumenta a luz da câmera. Ô, meu pai, pera aí. Não é aumenta ali. Liga o flash. Vai logo, que a bateria tá acabando. Como o Papa, Knocchio. Ouve você. Peço que conte a ele minha preocupante história. Que eu espero que seja mais medo que fato. O chefe dos diáconos, Val, Veio até mim antes do sol nascer. Hoje com uma oferta que não foi completamente descrita. Vai, Val, comportou-se como se estivesse oferecendo algo secreto e natureza sexual. Mas perto que conheço... Calma, não, não deu pra ver porque o negócio tava ali. Mas, pelo que conheço Val e de seus caráters, foi algo aterrorizante. E eu nunca aceitaria tal convite. Val nos explicou tudo. Dizendo que havia imagens em nossos corações que Papa Knott não conseguia alcançar. Apesar que ele aparecia estar mais interessado em outras partes do meu corpo. Pedi a Val que voltasse hoje à noite para... Para... Para ler, sei lá, para fer... A chance de pensar sobre o assunto. Mas, na verdadeira, queria que Knott enviasse alguns homens de caráter forte para que testemunhem o que eu... Como é que tava manchado? Suspeito seja blasfêmia e traição. E que deem um fim a isso, antes que alguém saia ferido. Espero que o Papa possa ajudar, porque estou morta de medo. Fute. Tá, agora... Ai, que susto! Eu sei. Eu sei. Eu sei. Meu pai amado, velho. Ah, tem uma chave aqui. Ai, que susto! Ai, eu tô ficando arrepiado, mano. É só você? Eu tô com o exercício? Mano, eu tô arrepiado e tô com medo, velho. Tô olhando para um lado e para o outro aqui do lado, velho. Porra, Gabi. O nosso não vai estar na sua copa, hein, não. Só vai puxar seu pé, só. Não vai ficar na sua copa nada, velho. Só vai puxar seu pé só, velho. Ai, sim, velho. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Peraí, que coisa. Eu, 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 eu acho que essa chave é para abrir aquela porta que tem aquela luz, velho. Que luz? Ah, achei, não. Aquela, aquela porta que tem, é essa daí. Peraí, que dei um inventário. Tá, mas como que eu uso isso daqui? Hum. É que eu sei que não vai ter ninguém. É, mano. Ou é para abrir alguma coisa. Cadê o cara daqui? Que isso? Não, não tava aí não, não tava aí não, ele tava numa joia presa. Não, então ele tá aqui, morto. Ele, não. Calma, volta, volta. Não, ele não tava aí. Não tava aí. Ele não tava aí. Ele não tava aí. Tava. Tava aqui ó, assim ó. Velho. Ilumina ali, ilumina ali. Ai. Meu pai amado. Ilumina, velho. Ilumina lá onde tava o cara. Aqui ó. Ele tá morto agora, Gabriel. Ai não, velho. A bateria da câmera tá acabando. Aqui ó. Velho, velho. Velho, vai encontrar logo a bateria pra câmera, velho. Sim. Como que eu vou ali, velho? Ah, tem que agachar. Que legal. Filhota! Meu Deus! Ai. Meu Deus! Ai. Ai que... Ai que susto. Ai que susto. Ai que susto. Ô velho, vocês de vocês não quer condomar hoje não, né mano? Ai que susto. Meu. Ai que susto. Ai que susto. Ai que susto. Ai que susto. É o porro desse cara aí mano. Ai filho da mãe. Vai matar a tia do coração, doido. Ai que susto. Não, pra piorar, pra piorar que vai ser o Gui que vai dormir sozinho hoje, velho. Cala a bunda, velho. Não, eu vou dormir hoje. Passar hoje a noite toda jogando CS. E eu, eu vou mexer, vou ficar mexendo no telefone, melhor coisa que eu faço, velho. Vou dormir lá pra sair durante a mulher, velho. Vai no silêncio, criatura de Deus. Vai. Vai vendo. Cuidado. Aí tem uma cruz aqui susto. Quero te. Pilha, 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 pilha. Pilha? Pilha, cadê pilha? Precisamos de pilha. Oh, tem, deixa eu ver. Não tem pilha. Não tem. Oh, tá dentro de água de gaveta, não dá pra brigar, não velho. Não. Mano, só tem cruz na parede, velho. Melhor parte. Melhor parte. Melhor parte. Não, olha pro lado. Não, nem vou olhar. Não, nem olha, velho. Mano, velho. Se arriscou demais. Imagina se tem alguma coisa lá dentro. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi? Foi lá embaixo, eu acho. Foi lá embaixo e eu ia pra cima. Ixi, meu Deus do céu. Vai, Jesus amado. Pensa a porta devagar. Foi ele que abriu. Oh, velho. Quem abriu, Léo? Vai, Léo. Eu tô arrepiado, velho. Vamos ficar aqui o resto da noite. Não, 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 não. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vai daí, Léo. Mano, eu tomei um susto quando eu vi a camisa, velho. Só a camisa. Era do Léo, né? Não, a do Léo. Não, a camisa do Léo não era, não. Era outra. Meu Deus. Ou era outra... Ou tinha um cara ali e eu tava... Não, tem alguma coisa aí dentro. Tem alguma coisa aí dentro. Eu sei. Tem alguma coisa aí dentro. Ela tá mexendo. Não abre. Não abre, Léo. Abre, 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 abre. Abre. Agora eu quero ver o que tem lá dentro. Ah, tô triste agora. Ai. Ah. Eita, Gabriel. Não pula não. Léo, você pulou. Pulei, pulei, pai. Atrás da menina. Que menina? É a mulher dele. Não é não. É? É. Corre. Boa, Léo. Boa. Corre. Corre, fião. Vai. Salvando. Tá salvando. Tá salvando. Tá salvo. Boa. Pelo menos encontrar ela... Que isso? Vamos pra longe daqui. Vamos pra longe daqui, ela disse. É. Isso. Corre. Boa. Eu não tô mexendo mais a controle. Boa, velho. Boa, velho. Boa, boa. Boa, boa. Calma. Meu Deus, meu Deus. Não me lembra. Você não estava grávida do demônio, não, né? Eu acho que ela está grávida do demônio, gente. Mano, foi grávida ali mesmo que estava aparecendo, velho. Que que é isso, velho? Dá um curativo pra ela Sai daí, Jesus Mano, vai dar Vai dar alguma coisa, velho Vai dar mais alguma coisa Vamos, filha Ela tá cansada ou tá sentindo Aguando, velho? Ela tá com dor no estômago Ela tá grávida Deixa eu ver se não tem nada ali na frente, né? Eu não consigo olhar pra trás Ah, tá, consigo Ah, tô cansada que eu tô tenso, tá bom? Gente, pra onde que ela tá levando a gente? Só segue ela, Leo Só segue ela Ai Se defende, cara Seja um homem Que que é isso, velho? O que que aconteceu, velho? Que que deu, hein? Não sei Oxi, velho Do nada eu vejo duas lanternas E alguma coisa Tô abusando dela Que é isso? Mano, é... Isso daí é o que, velho? Que que é isso? Que que é isso, velho? Mano, mano, que bicho é esse? Que 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 é isso? Que que é isso? Ah, que isso? Ele tá matando um homem Que era parceiro dele Meu pai, amor É, é o moleque que tá ali O cara ainda ou o que? É a mulher ali E o que tá me segurando Sou o cara Não Ai Não, 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 não Eu quero nem ver, velho Quero nem ver Quero nem ver na cara Não, levanta Levanta Rápido Ah Cê vai pegar a câmera Mano, cadê Mas cadê a mulher dele? Eu não tô enxergando nada Ele tá sem um óculos Eu não tô conseguindo controlar, velho Oxi Como assim cê não precisa? Cê tá tonto Cadê o óculos dele? Cadê a mulher dele? Foi pra lá? Ou veio pra cá? Eu não sei, velho Eu acho que... Eu nem vi Eu nem vi Deu brilhante Não tava pra... Dá Pega a lanterna Pega a lanterna Acho que foi pra cá Não Acho que foi pra cá, amor Boa Boa Cai igual a câmera Que barulho foi esse? Tá, periola Ah, uma pilha Uma abelha? Pilha Ah, tá Escutinha bem A casa lá Vou correndo Tem ali, ó Tá vendo a luzinha? Fica aqui Não sai Aguenta Sai daqui logo Meu pai Vai logo Vaza Oh, meu pai Por que ele foi na... Vamos pra casa? Tá, onde que eu tô? É, tô no barranco Vou, vou Vou me esconder muito aqui É, do barranco É, do barranco Isso, devagar Ah Tá Deixa eu ver Tem mais pilha Não Vamos sair daqui Então Ai, que foi isso? O que? Alguém mandou alguma coisa No Skype Ai, faz isso não, velho Eu sou o máximo aqui, velho Faz isso não Ai, meu coração Eu acho que o vídeo já tá muito grande, não? Aham Gente, eu vou parar por aqui Amanhã a gente continua Então Obrigado que acompanhou Deixa like Se inscreve no canal Compartilha com os amiguinhos Que curtir E até a próxima Valeu Falou Fui Falou Falou Tchau 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 Tchau